E se liga sua família aqui, hoje eu vou estar aqui fazendo uma gameplay de Gajimon ou Gugomon ou Gagomon, não sei como é que se pronuncia essa skin Mas eu vou estar junto com o Incas e hoje a gente vai estar fazendo uma gameplay muito maneiva com essa skin, tá bom? Se você já gosta muito desse estilo de vídeo, já vem comigo, aperta nesse like, se inscreve, ativa o sininho das notificações E apoia o código seu ali na nossa loja de itens, tá bom? Feito isso, bora! Bora lá hein, eu e os Incas estamos caindo ali no Gugimon hein O que você achou desses novos gráficos do Fortnite? Mano, eu achei bonitinho Você já usou eles no máximo? Já É que você não tem o Ray Tracing né? Tem um Ray Tracing simulado, eu não tenho um Ray Tracing nativo não Pode ter, eu consegui jogar ele no Ray Tracing tipo a 20 FPS Aí eu tirei uns prints pro Twitter, mas ficou bonito mano Uma única coisa que eu não percebi com o gráfico novo foi a nuvem, pra mim não deu muita diferença não Cara, tem uma diferença sim E a safe também parece que muda quando tá com o gráfico no alto né A safe tá, não, já mudou, tipo, independente do gráfico ela já tá com um padrão diferente Ah, aqueles quadradinhos né Uhum Eu tinha pensado em fazer um vídeo disso no começo da temporada Mas aí como fica, tipo, pouquíssimo FPS Aí eu falei, ah, nem compensa Porque hoje em dia é difícil, vai falar que não é, tipo, estranho Quando você assiste um vídeo no YouTube e ele não tá em 60 frames Lembra logo que estreou os 60 frames no YouTube? Que era uma baita novidade Cara, eu lembro quando lançava o 4K no YouTube Ah, 4K eu não aproveitei muito não, porque na época meu PC não rodava nem em 1080p Nossa, ficava toda a rodazinha, tipo, a mim também E não adiantava muita coisa, porque você vai, tipo, dar o play no negócio 4K no monitor normal Não adianta quase nada Cara, acho que a gente tá dando mole uma coisa Deixa eu subir aí em cima de novo Subir aí embaixo é complicado, né, mas deixa eu subir aí No que? Deixa eu te mostrar uma parada Eu tô dando mole porque eu tô sem arma, só tenho uma SMG É, então, acho que a gente deu mole numa coisa Ah, já sei É o básico Opa, tá aberto, hein É ele, ele entra aqui Ah Mano, já aconteceu com você? Você cai aqui no farol e cai algum player lá em cima Aí você só quebra a torre e o cara cai Ah, óbvio, já aconteceu Deu o seu cara que tá lá em cima também Aí, é desertigo pra tu Porra Quer um tiro de início? Não, tem a R aí pra você Você prefere... Opa, esse aqui eu vou pegar antes de você Calma lá, calma lá, calma lá Viu o que era? Ah, 12? Nossa, queria Vou com essa branca aqui, tá bom Eu tô com a Scar, né? Vamos manter equilibrada a situação então É seu esse vagalume? Aonde? Esse que tava no chão Não, mas pode ser Ah, pega aí Você pegou a missão, Nugodivão? Pega a missão que tem missão dele de pegar vagalume Peguei de incendiar estruturas Ah, pode crer É, dá na mesma, né? Ô, Leôncio, uma coisa aqui, ó Vem cá, vem cá, vem cá Você também reparou nessas pedras redondas que estão pelo mapa, mano? Aham O que será que vai ser isso? Cara, é bem simples na real Isso aqui elas foram feitas para a nave espacial Porque você pega a nave E aí quando você joga a pedra ela sai rolando assim, tá ligado? A montanha abaixo Será que é só por isso? Eu acho que foi Eu tô achando sempre que ela dura para pouco material Eu acho que pode ser alguma missão, sei lá Vai ter provavelmente uma missão de Ai, pegue uma bola e elimine as outras Uma bola de pedra Ou que eu pensei que ia ter uma missão, tipo Derrube a bola para ela sair rolando pelo mapa, tá ligado? A primeira vez que eu vi eu achei que tinha física Aí eu, tipo, eu fiquei batendo Tendo empurrar para ver se caía Só que não caiu Igual a física dos baús Você viu a física dos cofres, quer dizer Que eles colocaram? É, quando você quebra assim ele cai Que nem a lhama É Mas ele cai, tipo, ele não cai durão Ele cai caindo mesmo, assim Com uma física realzinha Legalzinho Estamos muito longe da safe? Não Tá em parque agradável, assim Até me arrumar aqui na cadeira Daqui a pouco vai começar a treta Cara, vou te falar Doze de alavanca Só isso que eu vou te falar É aquela boa? Caramba, ela tá muito boa Ela tá muito melhor do que ela tava naquela outra época Mas entre espaço e doze de alavanca O que você pegaria? Doze de alavanca Eu pego espaço Quando eu pego espaço roxo ou lendária Eu pego o parafuso e transformo ela em doze de alavanca Ela tá muito AP Ela tá muito AP Marquei um chudinho ali Eu tô levando quatro Deixa eu botar aí pra pegar Eu até pensei Eu vi que ela tá dando mais dano do que a pump, tipo, azul Se você fizer uma alavanca azul Sim, além do fato de que ela recarrega mais rápido, né, mano? É que eu prefiro a espaço Porque se acertar um na cabeça já era pro cara, né? É, de alavanca também tá assim Certeza? Tô te dizendo, pô Vou começar a treinar com ela A galera não usa tanto, assim, e etc Porque você tem que fazer Você não encontra ela em baú Ó, quer trocar? Isso aqui é pra você, ó Uh Vamboy Vou cair em cima do tronco Você não toma dano Eu acho que não é nem É porque, na real, eu acho que o crafting dessa temporada Ficou meio limitado Tem pouca arma pra gente captar, né? Pelo menos foi enquanto tem Quer dizer, pouca arma não A única coisa que tem pra gente craftar é famas E... E doze Só isso E também limitaram também Tipo, ai Não tem um monte de peça mecânica, primal, não sei o que É só um parafuso É Falar nisso, se eu achar parafuso Eu vou transformar essa tática roxa que eu achei aqui Em uma... Uma alavanca roxa Não gostei da tática nessa temporada Dá pouco dano Tá um cocô Ah, eu até gosto dela de vez em quando Se eu acho que uma tática numa lendária maior que a pump Eu prefiro ela Não, calma Eu falei tudo confuso Se eu acho ela numa raridade maior que a pump Se... não Se eu acho ela numa raridade roxa e uma pump verde, eu pego a pump verde Ah, eu não Aqui, pra você, hein A roxa e a... Uh Levei Aqui a munição A roxa e a dourada ainda é boa, mano Elas dão um daninho bacana na cabeça A tática Tática antigamente era ela mais vantajosa por causa da velocidade dos tiros, né Exatamente Elas davam dano preciso e tinha uma quantidade de tiros boas Só que hoje em dia, na hora que você vai dar o segundo tiro, o cara já construiu quatro paredes Ah, você deu o primeiro... Olha o cara paradão ali, mano Tá gastando Aonde? Agora se mexeu Ah, deu mole, né Podia ter acertado ele com a snipe Assim Ele tava AFK, velho Ele tava paradão olhando pra moita ali Ele tem uma dupla E a dupla dele deve tá aqui A gente não ia ter sacudido ele É, eu sei, mas... Sei lá, garantia aqui, ó Ah, ele tava sem arma, já tava AFK mesmo Não era inteligência, porque ele tava... Não, mas ele se mexeu depois que você ativou Aham Porque ele tava paradão mesmo, paradão olhando pro chão Às vezes tá mandando aquele zap, aí toma um tiro e já entra em desespero Eu vi Ó, saiu um carro ali Esse carro aqui tá flutuando pra você também? Ó, tá ali no meio 105 Vou botar fogo lá Essa você não esperava, meu... Fabuloso Ué, tá bugadão... Ih, tá bugadão a física do vagalume, velho Tem alguém de nave Tem dano de bazooka nele Tem um carro de nave Calma aí que eu tô estudando O daqui caiu já Eu vou tentar sacudir esse aqui Pra ver se é o da nave, o aperceiro dele É Pode crer Finalizei ele aqui Levei aqui Boa Pô, eu nem vou levar pra galume, tá meio bugado a física dele Você joga, ele não cai aonde era pra cair, tá ligado? O cara não tinha nem material, mano Ele só veio aqui com essa nave pra perturbar mesmo Ô... Winkus, tem um negócio aqui pra você que talvez você goste, hein Hum, vou levar Mano, essa sniper eu não curti muito Cara, vou te falar, então somos dois Acho que somos... Nós somos os únicos dois que mencionavam esse fato A maior parte da galera falou que tá super OP, apelona Eu não gostei muito OP até que tá, só que não dá pra você acertar um tiro? É, eu sou muito ruim com ela Eu prefiro sniper padrão Eu não entendo, gente Você tem que atirar com... Tipo, num pré-fire Você tem que mirar certinho em cima do cara Não dá pra entender muito bem Porque às vezes eu tô com a mira aí Exatamente no cara parado na box Aí eu atiro, o tiro não pega? Tem como atirar sem mirar também Dizem que é melhor Ué, não tem baú? Tinha aparecido bem aqui Ah, vamos descer aqueles pallets ali, ó Tem alguém atirando, hein Ah não, era o speedline do... Você gosta de jogar de nave? Gosto Quase todas as partidas que eu ganhei nessa temporada Foi até o fim de nave, mano Eu gosto de fazer, sabe o que? O cara vai fugir num carro Você abduza o carro e joga pra dentro da safe Eu faço isso também Por isso que eu não jogo na água Porque, né, o cara vai perder o carro Eu gosto de deixar, tipo, nas últimas safes Sem fazer barulho Aí fica aquele pessoal Eu só abduzo alguém e jogo pra dentro da safe Aí já era pro cara Tô descendo pra pegar material Tô sem material É, eu preciso de uma fogueira Ou qualquer coisa de vida, mano Agora que eu vi que eu perdi uma vidinha Aqui Boa Aí podia ser igual no final da temporada 6 Você abduza alguém com a nave Ele recupera a vida Aí era só um ficar abduzindo o outro Pra ficar full shield Caramba OP, não? Aí, ó Se você quiser outra sniper Mas não ia fazer muito sentido, né? Se você pega o seu inimigo E deixa ele cheio de... É, tá ligado? De vida Nossa, mano Tem muita jogada que dá pra fazer com a nave Tipo, dá pra você se abduzir o inimigo E segurar ele Enquanto o seu amigo atira É Ou dá pra você abduzir seu amigo E levar ele por cima Pra ele ir atirando em tudo que tá embaixo E soltar ele no meio da build fight Assim Já, nossa Já fiz todo tipo de jogada possível Com essa nave, velho Uma coisa que eu gosto de fazer É, tipo Eu vou de nave pra focar Só que com o amigo Aí quando encontra alguém pra tretar O amigo desce no chão E eu fico de nave em cima Porque aí os caras não focam Em atirar na nave Ganhei uma partida esse dia de nave Ganhei uma partida esse dia de nave Com Treze kills Tô louco Olha aí Duas naves brigando ali embaixo Ó Peraí A gente vai pegar a posição agora E vai atirar nas duas Calma, pra qual lado? Na frente Tá vendo ali? Tô não, mano Aqui o Inca Ah, não dá pra atirar Ai, que minha distância tá Tá pequena Calma, amentei o Render Mas elas tão Ah, elas tão pra baixo Tem outra aqui À esquerda também Nossa, tem três naves ali embaixo Vamos se posicionar Que a gente consegue dar dano nelas Tô vendo uma Eu dei 17 em um Caiu Uma sumiu do meu Render Ah, voltou, voltou Mais 19 em outro cara ali Aonde? Qual diversão? No... Nesse que tava aqui, ó Só que ele sumiu pra mim Ah, ele desceu Ele desceu no milharal A nave deve ter caído Aí, ele subiu Ele tá esperando recompor Caiu, caiu Explogiu Uh Ai, ai Boa Ó, fica aí Bora, 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 bora Vamos focar nesses dois Quer descer pra distrair eles pelo chão Enquanto eu foco de cima? Você pode fazer o mesmo Se você quiser É que senão eles ficam atirando na nave Se tiver alguém no chão Desce e me deixa no chão Vai Se tiver alguém no chão Tira a atenção deles, tá ligado? Ih, ah, mano Mentira que esse cara Ó, ali no milharal, no milharal, leão Tá na vida, tá na vida O parceiro vai descer pra pegar ele Não vai, porque eu vou atirar no parceiro Abduziu, o parceiro tá no caminhão Ah, boa Boa, 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 boa Finalizei um Vou abduzir o caminhão Vai, abduz lá Desceu, desceu, desceu Ou não, é outro cara? Eu não tô entendendo mais, mano Não, não, sai, sai, Winx Sai, Winx Volta, Winx Me busca aqui Tem outra dúvida Tem duas dúvidas É, me busca aqui Deixa que eu piloto Tudo de assento Bora, bora, bora É, eu tenho bazuca, mano Vamos pegar o cara que tá fugindo do caminhão sozinho Melhor Bora, bora Opa, temprei a costa Mas tá bom Desceu, desceu, desceu Morreu Desce um pouquinho aí Pra lutear o corpo dele Que eu tô com um pouco Pouca bala Só aí Desci também É recuperar a vida da nave? Melhor não, né? Ela tá com bastante ainda Ó, ele tinha a bazuca de slurp Vem cá, vem cá Uh, aí é bom, hein Posso levar ela se você quiser Boa, leva isso Eu vou me jogar aqui, então Coisa rápida Porque vai ter gente focando na gente Tipo, now Opa, me dá essa snipe Valeu, amigo Tem outra nave aqui Vai com uma que eu vou com a outra Tem certeza? Nossa, tem outra pra lá ainda, véi É que se a gente focar, tipo Dois atirando com a nave Ao mesmo tempo nos caras Eles ficam meio perdidos É, acho que você tem razão Ok Aí dá o tempo, tipo De um tiro destrói a box E o outro pega, entendeu? Nossa, três vidas na nave E ela tá com a vida completa, mano Estourei Essa aqui tem duas Uma vida e meia Vai chegar um pessoal da seita aqui, ó Ali, 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 ó Opa, acertei Boa Morreu Boa, boa Aqui, aqui Ali, ali, ali Naquela box ali, ó Nossa, amigo Acertei Nossa, esse aí se enferrou muito, mano Acertei Quebrou o shield Ai Ah, nem ferrando Tava bugado Falou que tinha três vidas E só tinha uma, mano Acontece Derrubou Boa Qual que derrubou? O da frente O da outra ali Tá marcado Acabou a nave? Não Tá recarregando A minha Tirei em vida Tirei em 35 Tá em cima Minha vez Vai, vai, vai Só chega aí Deixa eu pegar esse cara Que tá com a Railgun Que ele vai encher o saco Esse aí tá se recuperando Derrubei, derrubei um aqui Ué, o outro levantou Não caiu? Como é que ele vai levantar? Só tô mudando Não caiu? Não era dupla desse aqui, não? Tô chegando aí Tô chegando aí Vou marcar ele pra vocês Ah, tá com a Bazuca de Slurp É, isso que eu ia falar Tirei 30 Nossa, já era pra esse cara, velho Ele me acertou, tá? Ganhamos É a nossa, moleque Dá-lhe Vou até fazer a navezinha aqui, ó Aí, insuportável a gente de nave Tá vindo, né? Bom lado, não É isso, ó Essa foi a minha vida de hoje Em 16 minutos A gente acabou com uma partida Eu e o Incas aí, tá bom? No mais, aperta no seu like Se inscreve, ativa o sino Para as notificações O canal do Incas Eu vou estar na descrição Eu fico por aqui Eu fui e tchau E aí E aí